Olá, boa tarde, sexta-feira e vamos nós de radar aqui pela TVE e tudo aí de qualquer canto do nosso Rio Grande do Sul ou no mundo, via web, sabe-se lá, né? Hoje no programa tem uma conversa com os artistas que participam do primeiro festival de arte urbana que acontece em diversos pontos aqui de Porto Alegre. Tem mais um vídeo do DVD 3xRock com as participações do Acústicos Valvulados, Identidade e Replicantes. Tu confere uma matéria a partir de uma conversa via Skype que tivemos com o artista visual Túlio Pinto, um dos atuais sócios da Galeria Subterrânea aqui de Porto Alegre, que está com uma exposição no Rio Grande do Norte, depois de percorrer, de correr, mais do que percorrer, 400 quilômetros pelo estado nordestino. E ao vivo nós temos o som da Bianca Albino, que se apresenta no projeto Quindim do Quintana, na Casa de Cultura Mário Quintana, na próxima quinta-feira, ao meio-dia e trinta, mostrando-nos o repertório de músicas autorais. Bianca, prazer te ter aí mais uma vez aqui no programa. Bom, músicas autorais tu mostra nesse repertório de quinta-feira, mas não é só isso que tu acaba trabalhando, que tu tem trabalhado nos últimos anos, né? Eu acho que tem sellers ou pelo menos clássicas interpretações para outros, para clássicos da música mundial até, né, Bianca? Não, o Billy Dean é o mais... Fala bem no microfone, por favor. O Billy Dean é o mais acessado, né, no YouTube, né? Eu sempre procuro dar uma cara única para as músicas que eu faço, né, embora sendo arranjos, né? Tentar trabalhar a coisa do violão de uma forma mais elaborada, digamos assim, né? E isso eu trago para as minhas canções autorais também. Bom, essa característica bem forte que tu tem de um trabalho que tu já fez com o Felipe, de aluna do Felipe Azevedo, que é um grande violonista, né? Sim, poxa, eu estudei com o Felipe, acho que mais de quatro anos, foi um grande aprendizado, assim, e claro, no trabalho dele ele leva isso ao extremo, assim, né? A questão do contraponto do violão e tal. E aí eu fui tentando buscar a minha linha dentro disso, né? E estou em processo de gravação do meu primeiro CD, nesse formato, violão e voz. Então, vamos falar um pouco mais desse CD que está para sair, que tu está gravando, e vamos fazer um som já para o pessoal sentir mais ou menos como é que é o teu som. Certo, claro, eu vou tocar a música Artesão, o nome do CD é Artesã, né, Bianco Obino, e eu vou tocar, então, a canção que é Carro-Chefe do disco. Um artesão, cria e move com as próprias mãos, ideias, laços enredados, tramados pra não serem par. Então, esquece da loucura, do tempo que há tempos juntos. Um artesão, olha e sente através das mãos, dedilha contos em poemas. E põe nos dedos a canção, diz com voz que o prazo gera a sua escravidão, na pressa e na incerteza, se apaga a luz do artesão. Tomado de tanta candura, ainda sente na ternura a redenção. Enxerga a vida como um brique, com requinte de imaginação. Com certeza, uma das que vão estar tocando na próxima quinta-feira, vai mostrar músicas do disco. Do disco, basicamente, 12 canções que vão compor o disco. Acho que vou fazer alguns arranjos também, que são sempre uma boa pedida nos shows, mas basicamente as canções do disco Artesã. E somente tu, acompanhada do violão, isso no Quindim. É, eu sempre me aventuro nessas coisas, às vezes eu fico pensando, pô, eu sou muito doida de fazer tudo sozinha, mas é um desafio e ao mesmo tempo uma descoberta. Bom, nesse disco que tá em processo, tem mais pessoas te acompanhando, como é que é o formato do disco? É, eu tenho participações pontuais, né? A Mônica Lima, no violoncelo, inclusive na canção Artesão, né? O Kili Freitas, violonista, e o Thiago Kreff, que também faz participação com percussão. Mas são participações pontuais, o disco, ele é mais focado nesse formato mesmo, violão e voz. Tem previsão já, Mônica? Tá um processo longo, isso que vai sair? Não, eu tô em processo de gravação, né? Mas vai ser lançado dia 24 de agosto, na Palavraria. E esses momentos, assim, pré-lançamento são sempre ansiosos, assim, né? Mas a gente vai chegar lá com tudo em cima. Com certeza. Então, a Bianca, o Bino, na quinta-feira que vem, a partir do meio-dia e trinta, ali na Travessa dos Cataventos, no Quindim do Quintana, que a pessoa coloca bem no meio daquela passagem ali, da Travessa dos Cataventos, então, circulando pelo centro, ou pós-almoço, ou passa no café ali e curte o som. Vamos fazer mais uma pra encerrar a participação, né, Bianca? Claro. Obrigada, viu, Luiz? Obrigada, eu te agradeço. O tempo todo, viu, para, para o olho ver, o tanto mais, tudo muito, quando ainda é cedo. De cada vez o passo até chegar, arrasta pé com solas sobre a areia, a luz do sol que logo se porá, rodando a saia enquanto o olho fita, o derradeiro raio repousa. No aconchego do mar, descansa o dia, enquanto a vida como fosse a onda, cresce revolta, morre calmaria. Será menina, dançarina, moça entre o tic-tac, muito mais crescida, mulher de breu e rosto contra o vento. Marcas do tempo que apostou corrida, desvela a ida nunca tanto pronta, vez em quando a sombra não haver saída. No andar de braço com a melancolia, se a ousadia é quem conduz o par, viu, tanto para a alma ser, antes que jaz, parto. Tudo bem, amanhã e no domingo tem o espetáculo musical Tissui, a reunião com o Iki Gomes, apresentando como convidados Everton Pires, Saulo Fitts e Carmen Correia lá no teatro de câmera Túlio Piva. E a gente está aí, está não, estará, por favor. Acho é entrar na irmã, sem ver um palmo à frente, na aparente escuridão, a procurar... Posso ver, então tá? Lá fui eu, ó. E a gente está assistindo a um vídeo da Carmen Correia, que faz parte do coletivo Escuta o Som do Compositor, que participa com o Iki Gomes neste final de semana. E depois do intervalo, você fica assistindo a um trechinho, a gente volta. Entra na retina, abre a cortina do olhar Quero ver mais claro O universo e mexe raro que há no mar De meu caminhar De meu caminhar Vem, senta, eu te convido a entrar E te proponho ouvir Descrito de razão Como eu falei lá no comecinho do programa O artista visual Túlio Pinto, um dos sócios da Galeria Subterrânea aqui de Porto Alegre Está expondo em Natal Uma série de trabalhos desenvolvidos através do projeto CEP Corpo, Espaço e Deslocamento Nesse processo, o artista percorreu mais de 400 quilômetros pelo Rio Grande do Norte Com uma rota traçada sobre o mapa do estado E registrando através de desenhos, fotos e vídeos As possibilidades e as surpresas que apareceram pelo seu caminho Eu conversei com um cara via Skype Que agora está em São Paulo Finalizando outro projeto antes de voltar a Porto Alegre Para entender melhor esse processo artístico Do nosso amigo Túlio Pinto Veja aí Na verdade, esse projeto fala disso, do campo ideal Onde o artista está inserido quando projeta intenções e desejos E do campo real, quando ele coloca o processo em prática no mundo Para ver o que acontece E aí os respingos do processo acabam fazendo com que os caminhos sejam desviados ou não O projeto CEP, Corpo, Espaço e Percurso Levou o artista a percorrer mais de 400 quilômetros pelo Rio Grande do Norte Com uma rota traçada sobre o mapa do estado Através de um desenho baseado na proporção áurea Uma constante numérica que está presente na natureza, no corpo humano e no universo E representa crescimento constante Decidi usar esse desenho Que pode ser gerado através de retângulos Para jogar para dentro do estado do Rio Grande do Norte Então, a partir das cidades de Mossoró e Caicó Eu girei uma reta Que foi a base para construir um quadrado Em cima da cartografia do estado E do quadrado partir para o retângulo de onde foi gerada a curva Então, essa curva foi passada por um papel vegetal Onde eu escorri sobre o mapa E sobre o papel vegetal desse desenho de curva Para que no final dela tenha que nasce Natal Túlio utilizou recursos tecnológicos do dia a dia para enriquecer sua arte Como o GPS, a fotografia digital e as redes sociais E durante o percurso, ele ainda fez desenhos concebidos em dois minutos Das muitas paisagens e climas que encontrou no caminho O material será disponibilizado em um catálogo online Em uma exposição que já está acontecendo na cidade de Natal E possivelmente desdobrado em outros materiais O Facebook é uma ferramenta que eu uso bastante O meu perfil no Facebook eu uso bastante para colocar projetos que eu materializo Então, certamente Coisas que vão derivar disso Nesse processo de pós-deslocamento Vão acabar sendo colocados nesses lugares E o catálogo também A gente vai fazer uma versão digital do catálogo Que vai estar sendo disponibilizado nesses lugares também Nesses endereços O catálogo é gratuito A gente vai fazer um lançamento em Porto Alegre O pessoal de Natal também vai receber uma tiragem dele Então, bastante coisa pela frente A correria não acabou Bom, está acontecendo desde segunda Aqui em Porto Alegre Uma aproximação festival de arte urbana Com exposições, workshops, pinturas coletivas E uma festinha de vez em quando Que também é legal Aqui conosco o Lucas Anão O Bob e o Cajamem Na realidade o Cajamem e o Bob Que são do Rio de Janeiro Estão aqui para participar do evento Entre várias funções Eles apresentam amanhã o projeto Meeting Favela Vamos começar com o Anão Anão, como é que é essa parada aí Já está acontecendo desde segunda E é um projeto bem grande Bastante coisa acontecendo ao mesmo tempo Então, a gente vem através do núcleo Desenvolvendo vários tipos de projetos E esse ano... Núcleo Urbanoide Núcleo Urbanoide no caso E aí esse ano a gente montou Junto com a Secretaria de Juventude Prefeitura Um mega evento Nunca visto, pelo menos por esses lados Com 30 e poucos artistas do Brasil E teve quatro exposições seguidas Também foi uma coisa bem inédita Tipo, maratona de festa Muita pintura Arte nas comunidades A gente foi ontem e hoje na Restinga E amanhã, sábado e domingo No Pontos Pobres Finalizando Fechando toda a rua Tendo uma festa block party também Muita coisa acontecendo Coisa boa Nível de arte extremo A galera aqui no Rio Grande do Sul Já está com um nível bem bacana Mas além disso Está chegando o pessoal de fora da cidade E, cara, a gente está falando Em arte urbana Street art Muita coisa está acontecendo na rua A arte urbana já está nas galerias Mas vocês estão fazendo bastante coisa Pelas ruas aqui de Porto Alegre Isso, né? Sim, eu estive aqui em Porto Alegre Num evento anterior Que foi o Eu Amo Muros E fui convidado agora Para essa edição da aproximação E bem gratificante Porque não só eu Mas tem artistas também De outros estados São Paulo, Bahia E fazer a nossa integração aqui Com as comunidades Posso assim dizer E para a gente Nada mais importante Do que estar na rua E a aproximação é essa Aproximar comunidades Artistas E integrar Na verdade É o que nós sabemos fazer E isso aqui a gente quer compartilhar O que vocês têm feito Vocês vão estar apresentando O projeto Meet em Favela Que tu explicasse Como funcionou lá E como é que vai funcionar Aqui essa apresentação do projeto Então, Meet em Favela É um evento que acontece Há sete anos Numa comunidade Lá em Duque de Caxias Que é um distrito Onde a gente vive É na comunidade Da Vila Operária E esse evento Ele recebe artistas Do Brasil E do exterior também Na última edição Nós contamos assim Com a participação De mais de 500 artistas É um evento voluntário Onde as pessoas Levam o seu próprio material E dão a arte Para a comunidade Entendeu? Então, ele está aparecendo Imagens Isso é no Rio, né? Isso, isso Isso é no Rio E é lá na Vila Operária mesmo Então, esse evento Ele não É só de grafite Hoje em dia Hoje a gente costuma dizer Que é um mutirão cultural Onde tem videomakers Tem fotógrafos Tem DJs Tem músicos Skatistas Grafiteiros B-boys Enfim É uma arte Assim, a arte é perder de vista Assim, para todos os gostos Todos os gêneros Idade A comunidade apoia A praça E a cada dia que passa A coisa vem crescendo Assim, de forma absurda Até de deixar a gente Assim, meio Preocupado Com tanta gente Que vem de fora Entendeu? Bom, Bob E como é que vai funcionar Aqui, cara? É a função, cara É, então É a segunda vez Que eu estou em Porto Alegre, né? É um prazer enorme Segunda vez no Radar também, né? No Radar também Eu estive aqui outra vez E participei do fórum, né? Com a galera do Grafite Pintamos lá na Vila dos Papeleiros Deixamos lá vários painéis Lá pra comunidade E essa interação também A cultura, né? É bem diferente Do Rio de Janeiro As crianças e tal Então essa interação Foi super importante Porque eu levei Muita coisa daqui pra lá E também vim fazer Essa função De trazer um pouco de lá A cultura de lá Pra cá E ter esse novo contato Com novas pessoas E foi maravilhoso Tá sendo maravilhoso também E a gente vai falar De exemplo Para migrar Essas ideias De Porto Alegre Ao Rio de Janeiro Do que de Caxias Direcionadamente Cara, e aí Peixão Viu? Tanto que o pessoal falou Confundiu o Lucas Peixão Que eu acabei chamando O Anão de Peixão agora Mas é um grande artista É uma grande figuraça, cara E um dos caras Eu posso dizer assim Que também tem uma responsabilidade Muito grande No desenvolvimento Da arte urbana E da street art E até dessa passagem Da arte da rua Pra virar arte contemporânea É, eu até queria citar A gente conseguiu Através do Luizinho Secretário da Juventude Abrir o evento Dentro da prefeitura Então foi numa galeria Que nunca havia Nada de arte urbana E foi muito especial Pra mim Poder abrir Uma exposição individual E o grupo todo Porque, enfim Não sei Até pra nível Brasil Mundo Uma casa tão especial Que a casa maior da cidade Ter algo assim Tão contemporâneo Tão novo Então a gente tá feliz também Por poder proporcionar isso Mudando comportamentos E ideias Através da arte Bom, queria que tu passasse Então da programação Que a gente tem ainda Pra acontecer Como a galera pode participar E queria que tu tivesse Convite pra galera Pra alguns eventos Que ainda rolam Nesse final de semana E dar um geralzão pra galera Então, pessoal Se alguém quiser fazer registro O pessoal saiu da Resting E já tá pintando Na Praia de Belas agora Tipo, o pessoal não para Hoje a gente vai ter Uma festa Meio do pessoal Dos artistas Um churrasco Pra se conhecer O tradicional churrasco Mas amanhã Então, quantos pobres De manhã vai ter Uma workshop Com a criançada lá Que mora lá e tal De tarde vai ter as palestras Sobre o MOF Sobre o Aproximação Explicando também Como dar aula Com arte Esse tipo de coisa Que a gente vive No dia a dia E de tarde Sábado e domingo Pintura Direto Muita gente Acho que Do ano de cento e poucos Grafeteiros E no final do dia A gente fecha a rua E vai ter essa block party Que é aberta Vai ter música Skate De tudo Slackline Estão todo mundo Combinado De festa Que é aberto Popular Na rua Onde a coisa toda Tem que acontecer É na rua De Trados Pontos Fóveis Ela vai ser uma rua Fechada para veículo Só para a gente Gente do bem Todo mundo convidado Beleza então Galera Cola lá Valeu pela presença De vocês Mais uma vez Parabéns pelo trabalho E a gente vai fechando O radar dessa semana Com um vídeo Da banda Identidade Que faz parte Do projeto Três Vezes Rock Gravado ao vivo Na opinião no ano passado Juntamente com as bandas Replicantes Acústicos e Valvulados A gente se vê novamente Na nossa reprise Na madrugada E ao vivo Na segunda-feira Seis e meia da tarde Tchau Bom fim de semana